Olha, são 5h30 da manhã e eu tava aqui editando e arrumando os vídeos que vão pro ar hoje, mas eu tive que parar tudo pra fazer esse vídeo porque alguns inscritos vieram desesperados conversar comigo no Twitter e pediram pra que a gente de alguma maneira tentasse divulgar ou fazer barulho com relação a isso e é uma parada que eu comecei a pesquisar e eu vi o tão sério e perigoso que tá o estado, a situação no Espírito Santo, tá? Eu não sei exatamente o que, eu dei uma pesquisada, aparentemente as famílias da polícia militar estão fazendo protestos em frente às delegacias e não estão deixando a polícia trabalhar, reivindicando melhores condições de trabalho, consequentemente não tem policiamento no estado do Espírito Santo e isso tá criando um verdadeiro inferno na terra, tá? Como eu falei, eu não tô aqui pra falar sobre lados de polícia ou o que tá certo ou o que tá errado, mas a gente tem que fazer algum barulho com relação a isso porque tá um caos, eu tava vendo, eu tava acompanhando algumas notícias e páginas do Facebook, inclusive eu vou deixar uma página no Facebook que chama Notícias do Estado ES, né? Eu não sei nem o quão confiável é a página, mas pelo que eu vi tem muita colaboração popular nessa página e a situação está realmente muito tensa, se você é daí do Espírito Santo, eu vou encarecidamente pedir e valorizar a ideia de que você não saia de casa, tem muitas pessoas que estão duvidando da veracidade disso e é muito sério. Então eu creio que o primeiro motivo desse vídeo é alertar você que por acaso é do Espírito Santo e que assiste o meu canal ou que tenha familiar lá, que realmente fale o quão sério é isso e compartilhe essa informação. Esse eu acho que é o primeiro passo pra que todas as pessoas do bem possam se guardar, tá? Porque pelo que eu vi aqui, o que tá rolando de roubo de carro, de sequestro relâmpago e de assassinato é um número absurdo, tá um caos. O que tem de vídeo é de gente trocando tiro no meio da rua, a parada tá muito séria mesmo, tá? Então o primeiro ponto desse vídeo é isso, é avisar que se você tiver qualquer pessoa familiar ou influência lá, né, com qualquer pessoa de lá, enfim, entra em contato pra que essas pessoas não saiam de casa. Aparentemente a pegada tá muito séria, eu vou deixar um link, como eu falei, ele coloca a situação de cada bairro e situações que acontecem, porque acaba que como a população notifica, acho que é a maneira mais rápida de vocês saberem tudo. O segundo ponto desse vídeo é realmente fazer barulho. Eu não sabia nem que isso tava acontecendo e aparentemente essa parada já tá rolando há dois dias. E só depois de um pouco de pressão popular de outras pessoas ao redor do Brasil, de outros estados, que começaram a se tomar providências e passos pra resolver a situação. A última notícia que tem é de que o governo do Espírito Santo suspendeu a negociação e tá simplesmente esperando os policiais militares voltarem pras ruas pra voltar a negociar. Vou repetir, não estou do lado de governo, não estou do lado de polícia militar, não estou de lado nenhum. Eu estou tentando notificar realmente, alertar isso pra que você, caso você tenha alguma influência política, caso você tenha alguma influência militar, alguma influência policial, pra você ver o que você consegue fazer também pra ajudar a população do Espírito Santo. A situação tá muito tensa mesmo. Eu tava assistindo os vídeos, é assustador, velho. É extremamente assustador. É bandido invadindo tudo que é loja e não acontece nada e atirando e machucando a população e a população tentando reagir sem ter... Mano, tá um verdadeiro caos. Então eu acho que talvez seja importante, número um, fazer barulho com relação a esse pra que a gente possa cobrar... Não sei de que a gente tem que cobrar, se é mais velocidade na resolução por via do governo, ou se consciência da polícia militar, ou se talvez um posicionamento... Não sei, um posicionamento... Não sei, eu não sei, honestamente eu não sei. Minha parada aqui é só realmente fazer um pouco mais de barulho nessa situação e usar da minha influência pra algo que talvez possa ajudar a população. É assustador, eu tô vendo aqui, eu tô chocadíssimo, eu não sei lidar muito bem com essas coisas. Eu só queria realmente ajudar a divulgar essa parada. Eu espero que isso ajude, de alguma maneira, porque infelizmente isso é tudo que eu posso fazer. Então eu estou tentando fazer o que está ao meu alcance, mas a população tá abandonada. E isso é muito assustador, eu nunca tinha visto uma parada tão tensa, tipo, tão próximo da gente, sabe? Não tem polícia, os bandidos estão fazendo o que eles querem lá. Tá rolando guerra, é tiro pra todo lado, é assalto, é sequestro. Muito cuidado você que tá aí no Espírito Santo. Eu vou deixar uma das páginas, se vocês tiverem mais links que ajudem a compartilhar bairros que tem toque de recolher ou lugares perigosos, avisem. Aparentemente já não tem mais hospital, porque não tem como garantir a segurança. Não tem também, aparentemente, escola, então não vai ter aula lá. Enfim, é muito tensa a situação. Eu espero que com isso ajude pros inscritos que vieram falar comigo. Eu espero de verdade que isso, de alguma maneira, traga algum benefício. E talvez a gente consiga movimentar uma pessoa que seja alguma influência. Não sei, eu não sei o que a gente pode conseguir com isso. Mas eu espero realmente poder ajudar de qualquer maneira. Porque é uma situação simplesmente desesperadora. Saiba que vocês, Espírito Santo, tem o máximo que eu possa rezar muito por vocês mesmo. E recomendar, tome muito cuidado mesmo, tá? Evitem sair de casa, evitem, não desconfiem, a parada é real mesmo. Tem muito vídeo, tem muita declaração. Fiquem de olho nas redes sociais pra não se colocar em situações perigosas a troco de nada. Beleza? Foi um plantão, sabe o plantão da Globo? É sério, foi um plantão patife aqui. Mas tinha várias camerinhas passando. Porque essa parada é muito séria. Parei tudo no canal pra falar sobre Espírito Santo, então... Texto, ó, tava marcado pra hoje às 13 horas uma negociação, tá? Então eu não sei a quantas vai andar isso. Mas enfim, fiquem de olho, compartilhem tudo que vocês souberem nas redes sociais. Isso pode salvar uma vida. Tá bom, queridos? É nóis, tamo junto. Boa sorte, Espírito Santo. Tô aqui rezando por vocês, mano. É nóis. Tchau.